Tem aqui uma pergunta, mais uma pergunta. Aqui na página 16, o senhor fala logo no início ali das centrais, né? As consultas das centrais extrafísicas básicas apresentam peso de potencialização da evolução da consciência mais lúcida. Como é que a gente pode fazer para acelerar esse processo desse contato? É a hora que a pessoa começa a esterilizar mais a energia interassistencial. A hora que acontece isso, ela começa a acessar primeiro a central de energia, depois vem as outras. Agora, isso tudo é através da interassistencialidade. Então, por exemplo, a Tenebs começa a ajudar isso, mas depois a pessoa expande esse trabalho até fora da hora da Tenebs. Ela exterioriza onde ela vai, isso tudo vai melhorando. Vai chegar a um certo ponto que ela fica como um elemento, vamos dizer, dominador, ininterrupto de esterilização de energia e de assistência. Nessa hora, a central só tem interesse em comunicar-se com essa pessoa. Então, a pessoa passa a ser um canal dessa central. Pois é. Agora, há pessoas que são canais das centrais e nem sabem que essa central existe. É isso que é perguntar. Entende? Entende? Essas coisas existem. Então, a ignorância faz parte do serviço. Entende como é que é? É o jeito. É a saída. Precisa de melhorar tudo isso. A gente tem mais autoconsciência do que nós fazemos. O plano de vista de parapsiquismo é onde tem mais ignorância na Terra. Dentro do processo de evolução, o parapsiquismo. Então, as pessoas começando a terem mais autoconsciência de parapsiquismo, o processo de assistência amplia, ele se amplia e a pessoa começa a ter mais noção. Então, as centrais extrafísicas de energia, cada vez mais, vão ter mais serviço. A tendência é ampliar isso aí, cada vez mais. E qual é a correlação da central extrafísica das energias com as energias imanentes? Ela tem o papel também de... Ela tem, mas eles lá já sabem como canalizar isso. O processo todo é a emissão do processo de energia. E a coisa toda de energia é a emissão. Você receber, seja boa, seja ruim, você vai ter a... É por você, você não vai fazer muito esforço. Agora, você ter a iniciativa de exteriorizar a energia já é outra coisa. Aí é que eu preciso de ter mais noção do estado vibracional, dessas coisas todas. Mas à medida que o senhor falou que a ignorância é o que mais predomina dentro do parapsiquismo, né? É. Agora... E se eles fizeram aqui, ó, eu divido essa ignorância, fizeram os cursos em previsível. Pra ver se agiliza, se querem etapas, se potencializa a evolução do povo. Agora, sabendo disso, dentro do processo aí íntimo de cada um pessoal, o processo de você evocar essa central, tem uma forma otimizada de se fazer isso? Como é que o senhor, por exemplo, faz? Não, eu faço no serviço. Eu não penso na central, ela ocorre. A hora que eles veem que precisa, ela vem. Aqui fica automático. Tudo é um processo de telefone vermelho, tá ligado. Tempo todo. 24 horas. Tá, mas o senhor já tá... O senhor tem uma larga experiência, né? Pros mais... Eu já tenho isso há muito tempo. Agora, eu acho que eles me permitiram ter várias experiências dessas coisas pra poder mostrar pra vocês. Pra mostrar essa situação. É que é tal. Entende? Agora, eu acho que a maioria aqui, ó, vai alcançar isso nesse próximo século aí, por aí e tal. Eles vão dominar isso tudo. Esse é o caminho. É. Eu espero que sim, mas olha, eu acho que a minha previsão é perfeita. Entende? Meu processo de perspectiva é lógico, é racional. É dessa massa que tem que fazer isso, não são outros. Como é que fica? E outra coisa, trabalhando nisso todo dia, vocês não tem por onde escapar. E outra coisa, a hora que se acostumar, vocês não querem voltar atrás. O bem-estar é muito maior. O conforto é mais aprazível. Você tá entendendo? Então, é o processo da zona de conforto evolutiva. É o para-hedonismo. É o para-hedonismo máximo.